Roça Borear no Sabadaço! Do tamanho do Brasil! Cara de pau! Pega coitado e crão! Deus abençoe! Vai Brasil! Quem tiver parado aqui não é homem! Vai Genival! Genival Barros e Gilberto Lacerda! Ele só quer me pegar! E cláu, 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 cláu! Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar! É um tremido capim e um pítio da garanha e eu só quer me traçar! A gente tudo é mentiroso e se acha gostoso e não é bem assim! Esses amigos que comeu da fruta que bebeu da fonte mas só foi meu capim! Amiga, não acredite nele! Pra você não se dar mal! Jô, sai pra lá! Cara de pau! Jô, sai pra lá! Cara de pau! E você só quer me pegar! E cláu, cláu, cláu! Ah, quem estão aí, hein? Jô, sai pra lá! Cara de pau! Eles vieram agora! Você só quer me pegar! E cláu, cláu, cláu! Eles vão estar comigo hoje à noite! Um, dois, quatro! Saborear, Brasil! Jô, sai pra lá! Cara de pau! Você só quer me pegar! E cláu, cláu! Ah, 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 ah! Jô, sai pra lá! Olha o gerilão! Olha o gerilão! Oi! Você só quer me pegar! E cláu, cláu, cláu! Ah, 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 ah! E chega de mancinha e diz que é meu amigo e só quer me ajudar! Sabadaço! Feliz da vida! Sabadaço! 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 Tadinha! Faz com ela assim, não! Não! Tudo comeu da fruta que bebeu da fonte mas acabou meu café Amigo, não acredite bem! Pra você não se dá mal! Jô, sai pra lá! Cara de pau! Olha o gerilão! Olha o gerilão! Jô, sai pra lá! Oi! Cara de pau! Saborear! Ele só quer me pegar! E... Cal, cal, cal! Jô, sai pra lá! Cara de pau! Cara de pau! Olá, olá, olá! Ele só quer me pegar! E... Cal, cal, cal! Jô, sai pra lá! Cara de pau! Tá todo mundo dançando no Sabadaço! Aplaudindo o Saborear Brasil! Eles vão estar hoje lá comigo no Expresso Brasil, na Avenida de Canduba, 11.500 junto com as Leoas, junto com o Calypso, que vai estar aqui daqui a pouco junto com o Balancear, com o Naracosta uma das maiores bandas de forró, se não a maior, do Brasil com um show que dura 5 horas! É Saborear! Obrigado, Júberto! Calma, Júberto! Calma! Sim que você quer me matar! Fala, Marília! Obrigado! Deixa eu mandar um alô! Manda um alô! Eu estive na minha cidade agora, essa semana Onde é? Anísio de Abreu, no Piauí Anísio de Abreu! Inclusive, queria agradecer a receptividade maravilhosa, pessoal da minha cidade, Anísio Alô, Anísio de Abreu! Pessoal de Caracol, aquele abraço Enfim, o Piauí em geral, eu inteiro, não é? Tá com ciúme, manda um abraço pro Ceará também, mano! Você é cearense, Marília? Sou de Nova Rússia, Ceará! Não diga! Pode ter certeza, a galera lá te ama de fato! E nós amamos o saborear! Obrigado a vocês! Valeu, Brasil! Aliás, eu vou trazer mais sucesso! É isso, diretora? Vem aí, caviar com rapadura!